Como nós vemos nesse slide, nesse quadro, os atuais navios escolta, as fragatas classe Niterói, são navios de mais de 40 anos, que sofreram uma modernização de meia-vida, um programa chamado de Modfrag, e porém eles estão com uma idade relativamente avançada, principalmente em se tratando de navio escolta. Nós vemos nesse quadro que a grande maioria dos navios escolta, eles têm mais de 40 anos de idade. Nós temos lá embaixo a corveta Barroso, uma corveta, navio escolta um pouco menor do que as fragatas classe Niterói, que foi construída no Brasil e que ela ainda tem algum tempo ainda para permanecer na nossa esquadra. Mas todos os outros navios, eles são navios que já estão bastante antigos para a utilização na guerra híbrida atual e dentro desse cenário de ameaças no mundo normalmente instável. Então o programa dessas fragatas classe Niterói foi concebido para dar solução a esse problema no médio prazo. No curto prazo ainda podemos eventualmente ser obrigados a obter navios por oportunidade, mas não é a nossa linha estratégica para os próximos 20 anos. E aí falando na aquisição do programa das classes da Mandaré, para desenvolvê-lo nós iniciamos com um projeto próprio elaborado pelos nossos engenheiros navais, porém ao longo do processo nós facultamos as empresas apresentarem projetos similares de autoria e propriedade intelectual de cada proponente, que correspondesse ou até mesmo ultrapassasse os requisitos do projeto brasileiro, incluindo naturalmente, e faz parte do modelo, a estimativa de custo. E aí podemos efetivamente observar como nós estabelecemos na nossa Request for Proposal, no início do processo, lá em 30 de março de 2017, nós estabelecemos que poderia ser um navio escolta de até 4 mil toneladas, o navio ou consórcio que apresentou a melhor oferta, apresentou a melhor oferta de um navio escolta com cerca de 3.500 toneladas, que são as fragatas da Mandaré. Bom, dentro desse conceito, quando nós começamos, nós imaginávamos um navio do porte de uma corveta, ou seja, um navio com menos de 3 mil toneladas de deslocamento, e ao final do processo, a melhor oferta se apresentou com um navio de 3.500 toneladas.